500 jogos com a camisa do Flamengo É um momento muito especial da minha carreira Com 35 anos de idade, defende o Flamengo há 9 anos e 3 meses E nos dias de hoje, permanecer em um clube por tanto tempo É motivo de comemoração Quem tem 500 jogos por um clube no futebol brasileiro? Só dois atletas que estão jogando, que é o Rogério Senne, que é goleiro, e o Fábio E de linha, eu, cara Ao lado dele, relembramos os momentos mais marcantes da carreira deste lateral Para formar o GE10, edição especial 500 jogos do Léo Moura Ele escolheu os lances e montou a lista Em décimo lugar, o chutaço contra o Cruzeiro E a homenagem para a filha Maria Eduardo Mas o que marcaria o futebol brasileiro naquela época Seria o penteado moicano que Léo importou do inglês David Beckham Aqui de uma maneira econômica ainda Aí, mas essa marca aí não dá para tirar não, já pegou Quando você mostrou aqui, deu para ver vários cabelinhos brancos já Tem muito, cara O Flamengo também tem uma bela participação nesse cabelo branco Nono lugar O gol que fez na partida contra o Universidade do Chile Esse gol aí foi um gol que a bola veio pedindo também para chutar Em oitavo, uma das melhores atuações do jogador A partida contra o América do México pela Libertadores Eu entrei no segundo tempo Aí fiz esse gol e ainda pude participar dos outros dois Mas calma lá, Léo Porque o GE10 também é feito de frustração, melancolia e às vezes tristeza Na sétima posição O fatídico jogo de volta contra o mesmo América do México Quando o Flamengo foi eliminado da competição Diante de um Maracanã cheio e perplexo Em toda a minha carreira, esse foi o momento Que mais marcou negativamente Eu não consigo engolir até hoje Se pudesse voltar e pedir para um jogo voltar Com todos os atletas de novo, era esse jogo que eu queria que voltasse para jogar de novo Sexto lugar Gol de falta contra o Universidade Católica Também pela Libertadores O Adriano quer bater, cara Eu pedi ele para bater essa falta Ele pediu para bater em cima do terceiro homem da barreira E depois ele vem falar comigo Olha lá, o que eu te falei Um gol de pênalti contra o Botafogo Na quinta posição Esse aí é o momento que eu vou guardar para o resto da minha vida Porque foi no dia do meu aniversário, né, cara Torcida toda cantando parabéns aos companheiros Então, assim, é um momento único Na quarta colocação O título da Copa do Brasil no ano passado Contra o Atlético Paranaense Eu tinha que levantar essa taça Porque era um sonho, assim, realizado Número 3 Ser campeão do Brasileirão Contra o Grêmio em 2009 Esse título aí caiu no nosso colo A gente foi pegar Mesmo depois do jogo do Corinthians Que a gente acreditou que a gente poderia ter Ser campeão, né E aí estava entupido Isso aí não tinha nem espaço Para colocar tanta gente Número 2 Estádio completamente vazio Para um jogo que reúne As duas maiores torcidas do futebol brasileiro A estreia eles nunca esquecem Sempre lembram com carinho Isso aí foi a minha estreia A estreia sempre foi marcante E o momento mais especial Destes 500 jogos O título da Copa do Brasil de 2006 Em cima do Vasco Você elegeu esse como o número 1 do GE10 É, meu primeiro título E o primeiro a gente nunca esquece, né Então foi um ano, assim, importante O ano do nascimento da minha primeira filha também Parabéns, você consiga jogar mais 500 jogos pelo Flamengo Valeu, que obrigado 500 eu não sei não Mas uns 200 eu vou ainda E aí E aí E aí E aí